Olá, amantes da internet por tecnologia, beleza? Mais uma vez, eu já vi vários vídeos referentes a testes, conexões, saídas. Fiz vídeo também falando da compatibilidade dela com o Adobe Audition, configuração de entrada e saídas, canais individuais, divisão de frequências para quem vai fazer ao vivo, né? E hoje eu vou falar dela com o outro programa, que é o FM Studio Pro. Então, eu testei ele nessa plaquinha aqui e realmente foi um sucesso total para quem vai fazer uma ao vivo, né? Vai utilizar aí quatro microfones ou um microfone e três instrumentos ou então DJs principalmente, né? Porque é uma placa que tem apenas quatro canais. Para a banda, acho que seria necessário, então, um console, né? De dezesseis canais acima ou oito, né? Dependendo da quantidade de integrante. Então, vamos aqui às configurações dela no FM Studio, né? Que eu vou mostrar para vocês as configurações básicas. Então, vamos lá. Primeiro, né? A bichinha é essa aqui, ó. Tchum, 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 bonitinho. Então, vamos conectar aqui o USB, né? Que é o cabo USB padrão que já veio junto. Desde quando eu comprei ela, esse cabo USB. É um cabo USB um pouco longo, acho um pouco exagerado, mas enfim. Então, tá aqui, né? Lembrando que essa USB aqui do meu PC é 2.0. Pode ver que já acendeu aqui os lags, né? Agora, vamos ao FM Studio, né? Para a gente estar fazendo essa configuração dessa plaquinha, beleza? Então, vamos aqui para o trabalho. Abri aqui o FM Studio. Está aqui o FM Studio. Então, eu vou abrir aqui agora a minha mesa, né? Não é isso aqui, é isso aqui. Aqui é a minha mesa de som, entendeu? Aqui é a minha mesa que eu posso estar utilizando aqui as entradas, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou configurar aqui a entrada, né? Entrada 1, tá vendo? Como vocês podem ver, ela dá duas opções. Ela dá opções para você usar estéreo, né? Que você vai usar a entrada 1 e 2, né? E a entrada 3 e 4, que no caso seria dois canais em estéreo, né? Só que eu não quero isso. Eu quero utilizar as quatro entradas individuais. Então, eu vou colocar aqui a 1, né? Aqui no canal 2, eu vou colocar 2. Aqui no canal 3, eu vou utilizar 3. E aqui no canal 4, eu vou utilizar a entrada 4, certo? Então, está aqui os quatro canais de entrada, né? Configurado. Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar o microfone e vou conectar em cada entrada para a gente testar. Tá? Conecto aqui o carro da entrada 1. E aqui na saída, a minha base. Então, vamos lá. Vamos lá no programa, de novo, novamente, certo? Vou voltar aqui no programa. Aqui. Já está dando sinal de entrada aqui, né? Aumentar um pouquinho. Som, ok. Som, som. Ok. Som. Então, estou testando aqui no canal 1. Aqui é o master de entrada e a corrente de saída. E em relação aos presets, eu quero fazer, tipo, uma configuração para cada canal, certo? Eu quero fazer uma equalização no áudio do canal 1, do microfone. Então, eu vou aqui adicionar um preset aqui, tipo, eu quero um equalizador, certo? Eu quero um equalizador. Eu vou colocar aqui o equalizador 2. O EQ2 seria esse aqui que eu posso estar equalizando meu áudio aqui, ó. Entendendo? Tá vendo? Ok, som, som, eu posso estar dando mais agudo, médio, colocando filtro, etc. Ou então, eu posso estar também colocando efeitos, né? Tem aqui, ó, opção de efeitos, delay, reverb, compreensor, gate, gross beat, né? É um par de efeito aqui. Então, é um programa excelente para fazer ao vivo aí qualquer tipo de palestra ou, então, trabalho de DJ. Então, agora eu vou testar aqui o canal 2. Tá aí o canal 2, tá aí o canal 2 testado, né? Testando, né? Deixa eu abrir aqui o preset aqui da pad. É um canal 2, certinho, entrando aí o som de boa. Ok? Então, é isso, galera. Não tem segredo. Uma outra coisa super interessante, galera, é sobre o chiado, né? Já vi, já vi, teve um pessoal aí que fez uma pergunta lá no vídeo que eu achei super interessante sobre um chiado que aparece na placa, mesmo não utilizando nada conectado. Você conectou a placa ao PC e aí você conecta o cabo de saída. Então, você coloca o cabo de fonte de ouvido na saída e você já consegue, já começa a ouvir um chiado saindo da placa de som. Então, uma das coisas que pode ser é configuração de buffer. O buffer tem que estar configurado de modo compatível com o seu PC, beleza? Então, vamos aqui no programa novamente, vamos abrir aqui o... Cada programa tem um caminho diferente, porém, as configurações são as mesmas, certo? Com a placa conectada ao PC, com o cabo do certinho USB, no cabo do FL Studio. E aqui você vai em Option, General Settings, Bufferings. Aqui, no caso, o novo está configurado para 64, entendeu? Olha lá, 2.0 em segundo está ótimo, entendeu? Então, se o seu PC suportar aí esse 64, pode trabalhar tranquilamente, que vai ter um áudio bem sincronizado aí com a sua... Com a diferençazinha só de 3, 20 segundos. Então, é isso. As configurações do Bluetooth são essas aí. Qualquer dúvida aí, pode fazer perguntas aí no canal, tá? Curtam o canal, dá aquele like maravilhoso pra ajudar o canal aí. Quanto mais like tiver no canal, com mais visualização tiver no canal, mais coisas a gente vai postar sobre tecnologia, coisas novas, referentações e algumas outras coisas também, beleza? Um abraço a todos e fique com Deus.